A Fiesc divulgou hoje um balanço da indústria de Santa Catarina neste ano. A produção do estado foi 1,9% menor do que no ano passado. Gabriela Machado. Apesar desses números, Santa Catarina teve o sexto melhor desempenho entre os estados brasileiros. E se saiu melhor do que o país, na média o Brasil produziu 3% a menos. O norte do estado foi a região mais prejudicada. Lá ficam as empresas de metalurgia, que patinam depois que o setor automobilístico esfriou. Os setores que mais cresceram foram minerais não metálicos, que ainda aproveitam o boom da construção civil, e o madeireiro. Esse por causa das exportações para a Europa e Estados Unidos. A maior economia do mundo ainda é a que mais compra das indústrias catarinenses. Mas chama a atenção o crescimento gigantesco de mercadorias que mandamos para a China. A maioria soja e frango. Reflexo da migração cada vez maior de chineses que saem do campo para consumir nas cidades. E também para a Rússia, que por desentendimentos políticos com outros países, passou a comprar daqui, principalmente, carne de porco. E nesse último ano, as indústrias catarinenses geraram 26 mil novas vagas de emprego. É menos do que no ano anterior. Mas todos os outros estados brasileiros juntos não chegaram a esse número. Foram 20 mil novos postos no restante do país. Isso porque a nossa indústria é muito diversificada e depende pouco de importações, segundo a Fiesc. A federação mostra ainda que, ao longo do ano, muitas indústrias foram perdendo confiança no mercado. A grande maioria, não por vontade própria, mas certamente em razão da conjuntura econômica, teve que conter, sobretudo, seus níveis de investimentos. No ano que vem, nós estamos trabalhando com a possibilidade de um crescimento entre 1,5% a 2%. Nós temos que ter uma grande mobilização para realizar os investimentos em infraestrutura física, que torna o custo de logística muito caro para o industrial catarinense. A região mais promissora do estado, segundo a Fiesc, é o Oeste, que já concentra a produção agrícola e ganha espaço, principalmente, nos setores de imóveis e metalurgia.